O que é meu irmão, eu sei que te agrada, tudo te dói, tudo te dói É preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho, refletir O que é meu, o que é meu, seja você quem for, eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra mim, o que quer que vá, eu vou estar tão bem Eu vou lembrar, daquela missão que diz O que é meu irmão, eu sei que te agrada, tudo te dói O que é meu irmão, eu sei que te dói, tudo te dói, tudo te dói É preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho, refletir O que é meu irmão, eu sei que te dói, eu sei que te dói, eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra mim, faz bem pra mim, o que quer que vá, eu vou estar tão bem Eu vou me lembrar, daquela canção que diz Parabapapapá Parabapapá 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 Vem de mim Encontre Amigo Amigos Amigos É tão forte, quanto o vento, quando sobra, um forte, quem não quer tanto, então não pode ser Pode crer, pode crer, eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando solta Não pode crer o que a banda não importa Pode crer, pode crer, eu tô falando de amizade Amém Amém